Meu apóstolo e todos nossos irmãos, o que Deus tem feito no Monte Manaim é algo grandioso. Há uma revelação. A revelação que Deus deu para o nosso apóstolo e cada altar que você passa por ele, há um mistério. Quando você chega no Monte Manaim, como aconteceu, meu apóstolo, um testemunho de um pai, que sofreram há muitos anos com o filho dele nas drogas, ele procurou o profeta de Deus e saiu da terra dele determinado a vir ao Monte Manaim para buscar a resposta. E foi justamente na sexta-feira da paixão. Cansado de sofrer, de ver o filho nas drogas, passou pelo atendimento com o profeta de Deus, pegou a cruz de sofrimento. E quando ele chegou aqui no Monte Manaim, ele tirou as suas sandálias e andou descalço, com muita reverência, fez o ato profético dos sete mergulhos, porque hoje se repete o que aconteceu há muitos anos atrás na vida de um homem importante, que era Namã, leproso. Depois de procurar a solução em tantos lugares e não encontrou, alguém na casa dele que conhecia o profeta Eliseu, disse para ele, na verdade para sua esposa, se ele procurar o profeta que está em Samaria, ele vai restaurá-lo da sua lepra. Imediatamente ele foi atrás. E ao chegar, ele imaginou que o profeta iria colocar as mãos na cabeça dele. Não é do jeito que você quer, mas do jeito que o Espírito de Deus revela. E o profeta revelou, vai ao Rio Jordão e desce as águas sete vezes, sete vezes. Então ali ele foi purificado. O Rio Sagrado tem a unção do Rio Jordão. Me lembro quando o apóstolo Adelino de Carvalho, nossa apóstola Sol, esteve ali no Rio Jordão e colheu as doze pedras. E eu faço questão de contar para todas as pessoas, meu apóstolo, que faz o ato profético dos sete mergulhos, a unção que há naquele lugar. O povo recebe uma veste branca, e ao entrar no Rio Sagrado, muita reverência, e acontece milagres na hora. Pessoas são libertas, curadas, na hora. E finalizando, aquele pai fez o ato profético em favor do seu filho, e o último ato que ele fez foi na gruta. Quando ele lançou a cruz, ele disse, Jesus, aqui agora é eu e o Senhor. E quando eu chegar na minha casa, eu quero meu filho de volta. Entrou na caravana e foi embora. Ao chegar em casa, deparou com o filho sentado numa cadeira, e o filho abraçou e falou, meu pai, eu nunca mais vou mexer com droga. A resposta de Deus. Aquele homem foi atrevido na fé. Ele veio aqui, não foi só para orar, pedir, não. Ele veio buscar o milagre. É o que acontece na sexta-feira da paixão. Essa data ficou marcada na história da vida daquele pai. Ele veio buscar e levou. Veio buscar e levou. E hoje acontece aqui o ato profético dos sete mergulhos. É impressionante os milagres que Deus tem operado. Batam palmas e dê glórias a Deus. Aleluia.